As 4 horas da tarde deste sábado será dada a largada da maior festa popular de Terezina. A concentração dos caminhões começa na rotatória da Avenida Duque de Caxias e segue por toda a extensão da Avenida Marechal Castelo Branco, que ficará totalmente interditada, assim como a Avenida Duque de Caxias. As principais mudanças no percurso deste ano é aqui. Os carros vêm na contramão da Avenida Duque de Caxias, descem pela Avenida Petrônio Portela, passam pela Ponte da Primavera também na contramão. A ponte será dividida em duas vias, uma para a passagem dos caminhões, o desfile, e outra para os pedestres que seguem o curso. A gente procurou uma forma de corrigir as insatisfações ou as manifestações de pessoas que foram prejudicadas no ano passado. Então, com este objetivo, é que nós adotamos algumas medidas de, por exemplo, colocar a faixa desde terça-feira, indicando para as pessoas a interdição de ruas, de alças, a proibição de descida de viadutos, a proibição de descida das alças no sentido da Zona Leste. Todas as ruas que têm saída na Avenida Marechal Castelo Branco e na Raul Lopes serão bloqueadas um quarteirão antes, algumas às 5 horas da manhã de sábado e outras às 9 horas da manhã. Tanto do lado da Raul Lopes como do lado da Marechal Castelo Branco, esses bloqueios serão feitos com containers, aqueles equipamentos que tirem tudo, né? Porque já foi feito no passado com cones e não houve respeito, passaram com carro por cima desses cones, então neste ano nós iremos fazer esses bloqueios com os containers. A maior aglomeração de foliões é no entorno da ponte estalhada. Neste trecho, toda a estrutura do curso será redobrada. A concentração da massa, do público mesmo, é nesse espaço. Então, com isso aí, a Polícia Militar está montando 20 elevados, de 1,20m cada um, onde os policiais militares ficaram nesses elevados. Esses elevados serão sinalizados com balões, PMs, né? E também é nesse mesmo espaço que nós iremos concentrar as ambulâncias, haja vista que nós tivemos uma reclamação muito grande no ano passado. E para pular o carnaval com alegria e segurança, o recomendado é que o folião leve apenas o básico para a festa e não use transporte particular. Deve, se possível, se deslocar de ônibus ou de táxi, haja vista que nós temos lá a ponta de táxi para retornar para casa, né? Ostentar a menor quantidade possível de dinheiro no bolso, ou seja, não levar grandes quantidades de dinheiro para o curso, não levar consigo relógios, pulseiras, cordões, né? Objetos de valores, para não ter problema.